Eita, tudo bem por aí? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, esteja você onde estiver, hein? Estamos chegando para mais uma edição do nosso Agro Record aqui pela Record TV Paulista e na edição de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre as safras, é plural, da uva. Tem de janeiro a março, tem a safra de inverno e tem produtor que está animado com essa safra desse período mais frio do ano, né? Com possibilidades reais e concretas de colher muita coisa, inclusive batendo recordes. O aprimoramento da técnica exige do produtor um investimento maior, pelo menos 40% a mais. Daqui a pouco você vai conhecer, tá? E você vai entender também, a gente vai te mostrar hoje, mas assim, de um jeito muito explicativo, o que está acontecendo com a farinha. Nosso café da manhã, poxa vida, está cada vez mais caro. Farinha segue tendo aumentos seguidos, muito disso por conta da insuficiência brasileira na produção do trigo e aí, ó, pesa no nosso bolso. Poxa vida, hein? Não aumentamos tudo ainda, né? Porque o consumidor precisa, né? Está vindo, está voltando, comprando, né? Então foi um aumento, assim, que a gente está passando aos poucos. E na receita da fazenda, uma delícia! Essa eu experimentei, posso te garantir, hein? Tem risoto de linguiça. Hum, agora a coisa pegou pra valer, chefe. Agora chegou. E vai soltando aquele cheiro, né? Essa fumacinha. Massinha, já dá pra você sentir nela todos, ou a combinação, né? Entre todos os ingredientes. Exato, essa é a ideia mesmo, Colinho. Ele libera todos os sabores aqui, que eles vão conversando junto, pra que tudo no final case perfeitamente. Meu amigo, minha amiga, vale a pena conhecer. Fácil de fazer e você vai curtir demais essa receita da fazenda de hoje, tá? Portanto, esteja você onde estiver, seja muito bem-vindo, se aconchegue no sofá. Estamos começando mais uma edição do Agro Record, que já está no ar. Primeiro assunto da edição de hoje do nosso Agro Record, fala da uva. Pois é, você sabia que a uva tem safras no ano? É, tem de janeiro a março, tem agora essa safra no período mais frio do ano. E tem um produtor aqui na nossa região que está bastante animado. Ele espera colher nessa safra agora quase 30 toneladas. É muita coisa e você vai conhecer agora, vai! O tempo seco na estação mais fria do ano é o cenário perfeito para a colheita da turiga nacional. A principal uva de Portugal ganhou espaço e nessa vinícola em São Roque, ocupa 10 mil metros quadrados de área plantada. Essa daí é uma uva turiga nacional, uma uva portuguesa, como se fosse uma... É a rainha de Portugal. É a principal uva para corte do vinho do Porto. Essa variedade se adaptou ao clima e ao aprimoramento de uma técnica, a chamada dupla poda, que é uma inversão da época de colheita. Primeiramente, a dupla poda veio para inverter a época de produção de uva. Em vez de a gente colher ela no mês de janeiro e fevereiro, que é no verão, a gente colhe ela no mês de junho e julho, que é no inverno. A gente tem uma escassez de água muito grande aqui na época de junho e julho, que é bem na época de maturação da uva. Então a gente consegue uma maturação melhor da uva e uma concentração maior de açúcar. Na primeira poda, a uva ainda não está madura. Então, primeiramente, a gente vai colher, vai podar aqui. E lá na época de janeiro e fevereiro, a gente vai fazer uma outra poda, que é a poda de produção. Em janeiro e fevereiro já vai ter alguns cachinhos, porém os cachinhos não vão estar maduros, vão estar bem verdes ainda. Nós vamos derrubando todos os cachinhos, é bem triste, mas a gente derruba todos eles, eles servem de adubo também depois, para as plantas. E espera ele brotar tudo novamente, para nessa época de junho e julho, estar assim, como está agora. Dezoito variedades de uva já são colhidas nesse processo de dupla poda. Oito estão em fase de testes. O tempo mais seco influencia na qualidade da uva, ideal para o vinho. O aprimoramento da técnica exige do produtor um investimento maior, pelo menos 40% a mais. A dupla poda também possibilita que a uva fique mais tempo no pé, de 15 a 20 dias a mais. Isso porque a colheita é no inverno, chove menos. O resultado é uma uva de maior qualidade e mais madura também. Isso vai resultar lá no produto final, na estrutura do vinho. Uma das características é o tempo maior nas barricas, cerca de um ano. E na garrafa, mínimo de 10 anos. O resultado é um vinho mais estruturado. Isso aqui é um vinho com 12 meses de barrica. Um vinho que teve uma ótima maturação no pé. E depois do processo de vinificação nosso, a gente percebeu que ele tinha uma ótima estrutura para aguentar um ano de barrica e no mínimo 10 anos de garrafa. Tranquilo. Primeira parada do AgroRecord, já já depois do intervalo, a gente vai explicar, ou pelo menos tentar explicar para você, por que a farinha continua tendo aumentos seguidos. E olha, fala-se muita coisa, mas muito disso se deve à insuficiência brasileira na produção. O produto é dolarizado e aí pesa demais no nosso bolso. Mas já já, depois do intervalo, a gente explica para e passo tudo para você. Aguenta aí, voltamos já. Amém.